O que é o ORECA? Nós somos, de facto, como disse muito bem, um dos sponsors oficiais, e neste caso, através da área de café, mas, portanto, somos também um dos principais parceiros, portanto, do ORECA, portanto, a atuar no ORECA, no dia a dia, e temos muito prazer também a adicionar a isso o facto de sermos também membro, um membro ativo da Arespa. Portanto, a parceria para nós, portanto, a NESTLE, significa oportunidades. E as oportunidades são de várias ordens, portanto, são oportunidades a nível do acesso que temos, portanto, uma rede ampla de contactos, que, ao fim e ao cabo, a Arespa nos proporciona, mas também a oportunidade de termos um maior envolvimento com os clientes e os parceiros, que, como sabemos, tem uma ligação enorme à Arespa também, mas é, igualmente, também uma oportunidade para aprendermos, porque temos muito a aprender com a Arespa, e também de contribuirmos. Porque nós também, portanto, com as nossas iniciativas e projetos, etc., onde focalizamos, portanto, também achamos que podemos contribuir. E, portanto, também é com prazer que, nestes três anos, contribuímos, portanto, pela partilha de muita coisa que estamos a fazer ao nível da sustentabilidade e da responsabilidade social, mas também é muito positivo, ao fim e ao cabo, nós sentirmos que estamos a contribuir, acima de tudo, para o crescimento do setor. Por fim, também é, sem dúvida, uma significativa oportunidade para nós valorizarmos, portanto, as nossas marcas e reforçarmos, portanto, a visibilidade das mesmas. Eu diria que a Arespa não é um veículo, portanto, se é para fazer a analogia, seriam vários veículos ou até uma frota. E sentimos que estes veículos, portanto, contribuem, porque alimentam a proximidade. Portanto, é que, na nossa opinião, essa proximidade com os vários parceiros e atores do setor apenas pode, portanto, potenciar um maior número de oportunidades. São também veículos que nós achamos que não são só veículos tradicionais. É com muito prazer que eu vejo, portanto, que a Arespa, portanto, não só na forma como comunica, mas também no que está a procurar organizar e nos eventos que também, com este mundo novo, que é cada vez mais digital, também está cada vez mais a acompanhar essas novas formas de comunicar e de trabalhar. Acho que o nosso contributo começa com uma coisa muito relevante, mas muito simples, que é termos a noção que temos que meter no centro da nossa estratégia e nos nossos processos de inovação o cliente e o consumidor, para que tenhamos a maior certeza possível de que estamos a trabalhar no sentido daquilo que o cliente valoriza e o consumidor valoriza e quer. Depois, portanto, sendo a Nestlé, a maior empresa alimentar e de café do mundo e também em Portugal, nós, isso para nós, sentimos que isso nos traz uma responsabilidade acrescida. é uma responsabilidade acrescida em termos do nosso papel como empresa, a nível da sociedade, nos aspectos económicos, sociais, mas também ambientais. Portanto, sentimos que não é apenas um conjunto de iniciativas, não pode ser visto dessa forma, nem uma política de inovação, tem que ser mais que isso, portanto, temos que, no dia a dia, contribuir para criar uma cultura de inovação, que é conforme achamos que temos e de todos os elementos da nossa empresa, que assintam essa cultura e que contribuem para essa cultura. Como exemplo disso, portanto, temos vários que, portanto, desde as nossas inovações ao nível de alimentação vegetal, para acompanhar as tendências da dieta cada vez mais vegetariana ou vegan, mas também tudo, de termos uma atitude de melhoria contínua em todos os nossos produtos. Portanto, em termos da sua melhoria contínua em termos nutricionais, em termos das embalagens para serem cada vez mais prontas a reciclar e, dessa forma, amigas do ambiente e contribuidoras para a sustentabilidade, mas também, para além disso, em algo que é muito presente no Horeca, que é tudo o que são materiais de pão de venda, que esses materiais que sejam igualmente, cada vez mais, amigos do ambiente e sustentáveis também. Para além disso, nós, portanto, contribuímos, achamos que temos uma proximidade bastante grande com os nossos clientes, é algo que faz parte da nossa estratégia de uma forma muito vincada e, portanto, com essa proximidade, nós, ao fim e ao cabo, o que queremos é também partilhar boas práticas que sejam contribuidoras para as eficiências e formas mais eficazes de trabalhar e procuramos contagiar os nossos clientes e ajudá-los dessa forma. Em cima disso, também temos os nossos programas, portanto, muito relacionados com os nossos produtos e as nossas marcas, que é, ao fim e ao cabo, tudo o que fazemos em termos de formação, quer ao nível barista, à volta do mundo das bebidas quentes e do café e etc., mas também, cada vez mais, também com o apoio do nosso chefe, aos nossos clientes, na área da preparação, da confecção de alimentos à base de vegetais e plantas, conforme eu disse há pouco.